Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita. Amém. 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 novamente do céu para dar a minha mensagem a vocês através da boca do meu servo para sempre eleito e confirmado por mim nas minhas aparições em Medjugorje, sou a rainha da paz, venho trazer a paz ao mundo, para ver paz é preciso converter-se e rezar muito, sou a rainha da paz, por isso peço oração pela paz, sou a rainha da paz, peço que defendam a paz pela oração do rosário que pode afastar todas as guerras e trazer a paz, eu sou a rainha da paz, protejam a paz do mundo e alcancem a paz duradoura pelo jejum que pode expulsar os demônios da guerra e trazer para o mundo a paz do céu, a paz divina, a paz de Deus, eu sou a rainha da paz, vivam a minha paz, abrindo seus corações para esta paz e deixando que esta paz entre em seus corações e dos seus corações transborde para o mundo inteiro, convertam-se num coração cheio de pecado, vícios e coisas mundanas, não pode haver paz, convertam-se, renunciem a todo vício, a todas as coisas mundanas e vocês terão a minha paz e esta paz encherá os seus corações de felicidade e alegria. Ataquem o meu inimigo com o rosário meditado 19, rezem-no três vezes e deem-no para três filhos meus que não têm. Ataquem-no também com o terço das lágrimas número 9, rezem-no três vezes como já pedi e deem-no para três filhos meus, ataquem o meu inimigo com o terço das lágrimas 21, para que então as almas possam ser salvas, rezem-no duas vezes e deem-no para dois filhos meus que não têm. Ataquem o meu inimigo com o filme feito pelo meu filho Marcos, Vozes do Céu 15, desta forma arrancaremos muitas almas das garras do meu inimigo e traremos para elas a luz da graça e da salvação. Com essas armas poderosas criadas pelo meu filho Marcos para vocês, vocês triunfarão. Ataquem o inimigo com o terço do triunfo meditado número 1, que é tão poderoso para libertar as almas e as famílias que estão em poder de Satanás. Desta forma meus filhos, vocês obterão vitórias onde Satanás produziu a sua destruição. rezem, rezem e rezem. Escutem as minhas mensagens e deixem-se guiar somente por mim, pelo caminho da oração, do sacrifício e da penitência. Sim, em Medjugorje, eu desci poderosa, confirmei as minhas aparições aqui em Medjugorje, nos anos 1990, para que todos vocês, meus filhos, caminhassem solidamente, firmemente, unidos a mim, no caminho da oração, do sacrifício, da penitência, da santidade e do amor a Deus, sem vacilar rumo a grande vitória do meu coração imaculado. Sim, as minhas aparições em Medjugorje e também aqui, são a última batalha que eu travo contra o meu inimigo. Ao final da batalha contra o meu inimigo infernal, só eu sairei triunfadora, só eu vencerei. Cumpram, obedeçam as minhas mensagens e o meu coração imaculado triunfará nas vidas de vocês. Assim, como aqueles que fizeram sofrer, os meus pastorinhos de La Salete, foram castigados com tremendos castigos, alguns já nesta vida, para servir de exemplo, mesmo sendo religiosos consagrados a Deus, assim também, serão castigados todos aqueles que fizerem o meu terceiro pastorinho de La Salete sofrer, o meu filhinho Marcos. Sim, alguns já foram castigados nesta vida para servir de exemplo, outros ainda os serão. As blasfêmias e as ofensas contra mim, contra a minha obra de salvação, não serão perdoadas de maneira nenhuma, nem nesta vida, nem na outra. Penitência, penitência e oração, que o povo mude de vida. O que eu disse em Erechim, repito novamente, o povo não é mais digno de provas e sinais, mas sim de castigos. Se o povo continuar no pecado, resistindo ao chamado do Senhor e ao meu chamado à conversão, os castigos continuarão, eu sofro por aquilo que espera a humanidade, se ela não se converter. Convertam-se. A conversão pode afastar qualquer castigo, pode cancelar qualquer mal. Convertam-se. Caso contrário, o castigo que anunciei em Aquita é o escorial, e em outros lugares, virá para a humanidade, penitência e oração. A você, meu filho Marcos, a você que é o grande apóstolo e defensor também das minhas mensagens em Medjugorje, onde eu confirmei a verdade das minhas aparições a você. A você que tanto tornou a minha mensagem de Medjugorje, conhecida de tantos dos meus filhos, que agora rezam o meu rosário, jejuam e procuram obedecer todos os meus pedidos, para derrotar o mal e salvar os meus filhos. A você que tanto fez por mim, por Medjugorje, por aqueles meus filhos de lá que tanto sofreram por mim. A você dou agora uma copiosa bênção especial. Acolho o seu oferecimento feito hoje de manhã do Rosário Meditado 5, que você me ofereceu e pediu que eu convertesse os méritos em graças para derramar sobre o seu pai, Carlos Tadeu, e sobre os meus filhos que estão aqui. Acolho o seu pedido. Derrama agora sobre o seu pai, Carlos Tadeu, 5 mil bênçãos. E sobre os meus filhos que estão aqui, derramo agora 432 bênçãos do meu coração. Também derramo sobre aquelas duas pessoas, por quem você me ofereceu 128 bênçãos especiais. A você e ao meu filho Carlos Tadeu, abençoo com especial amor hoje. E aos meus filhos que estão aqui, dou a minha bênção de paz, de Medjugorje. de Pomã e de Jacareí. Amém. 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 Amém.